O que é Samuskara e o que é Vassana? Isso dentro da nossa psicoterapia vai ser bem importante para a gente entender o conceito do que no ocidente a gente vai chamar de padrões inconscientes. Certo? Então, no Yoga existe reencarnação. E o que reencarna? Não é o Karma. O Karma é a agência que causa a reencarnação. Mas o que reencarna, o que vem na mochila do Karma, para, digamos assim, reencarnar, são Samuskaras e são Vassanas. Ponto. Certo? Então, no processo de desencarnação, será que essa palavra existe? Três corpos da gente morrem, três camadas da gente morrem, e três camadas sobrevivem. As três que morrem é o Anamaya Kosha, o Pranamaya Kosha e o Manamaya Kosha. E as que sobrevivem é o Manamaya Kosha, o Pignanamaya Kosha e o Anamaya Kosha. Aí você vai falar, o Manamaya Kosha, o Manamaya Kosha, o Manamaya Kosha, o Manamaya Kosha, uma parte dele morre e outra parte dele renasce. Por isso que ele, ao mesmo tempo, ele morre e renasce. E todas as marcas que são muito profundas no nosso sistema mental, elas vão ganhar o nome de Vassanas. Todas as marcas que são mais superficiais vão ganhar o nome de Sampskars. Que nem existe a memória, o HD que tem a memória de longo prazo, etc. A ideia é que existem duas formas de codificação. A forma de codificação que é tipo uma avenida e a forma de codificação que é tipo uma rua. Então, sei lá, quando você faz uma BR, aquilo é um Vassana. As ruas que estão saindo dela são, de alguma forma, Sampskaras. Só que, atenção, isso é muito importante. O Vassana nunca deixa de ser um Sampskara. O Vassana é um Sampskarão. Porque o que torna um Vassana um Sampskara em Vassana não é só repetição, é profundidade. E essa imagem da pessoa talhando na madeira é bem válida para explicar isso. Porque quando você vai talhando na madeira, você não está só aumentando a profundidade. Você, para aumentar o calado daquele porto, você precisa ir para fundo e para os lados. Se você faz uma fenda muito profunda, mas ela não abre para os lados, ela não aumenta muito a capacidade de fluxo do navio. Vocês sabem o que é o calado de um porto? É o quanto que um navio consegue sentar ali, a portar ali sem calhar. Como é o nome daquilo que a baleia faz? Entalhar. Entalhar, sei lá. Não é encalhar. Encalhar. Ótimo, ótimo, obrigado. Isso, eu estou lá, encalhar. Então, a ideia é que todo pulso, ele de alguma forma gera, pelo menos no nível energético, um sanskara. É uma impressão, ok? Mas os sanskaras que vão reencarnar, são sanskaras que mexem o nosso corpo emocional. Atenção, estamos começando a chegar em uma parte muito importante da psicoterapia védica. Nossos problemas são as nossas emoções, prioritariamente. Porque as nossas emoções, elas são as manifestações mais viscerais, mais profundas dos nossos desejos. Então, por mais que a raiz do problema seja o desejo, por mais que a raiz do desejo seja a falta de união, do ponto de vista prático, do ponto de vista psicoterapêutico, a gente muitas vezes não vai conseguir acessar o desejo imediatamente. A gente vai conseguir acessar a emoção imediatamente, sentimento, etc. Eu não estou dizendo que pensamento não tem problema nessa história toda. A gente vai ver quando a gente estiver falando de yoga daqui a pouco. O papel do, que normalmente é traduzido como supressão, mas vai lá, pela sensação, é uma palavra mais interessante, a sensação das perturbações da consciência. A ideia é que os sanscaras, eles estão acontecendo o tempo inteiro, mas eles não estão todos reencarnando. A gente poderia dizer que nem tem diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2. A gente pode falar que tem sanscaras do tipo 1 e sanscaras do tipo 2. Todos os sanscaras que são muito capazes de encostar no seu corpo emocional, eles vão ser sanscaras do tipo 2, ou seja, que reencarnam em algum grau. Os sanscaras do tipo 1, que são do tipo assim, muito atrelados ao teu corpo físico, o teu corpo físico morre. Os sanscaras relacionados a o Prana Mayakosha, aqui também tentam a relação um pouco com o Mano Mayakosha, o corpo mental, mas o Prana Mayakosha morre. Quem não morre, de fato, nesse sentido do processo psicoterapêutico, é o Mano Mayakosha. Porque o Vignana Mayakosha e o Ano Mayakosha, eles não são patológicos. A gente traduz o Vignana Mayakosha como corpo do intelecto, discernimento, mas a palavra mais interessante para o Vignana é o corpo da razão divina, o corpo do esclarecimento divino, não é só o intelecto no sentido do 1 mais ou 1 igual a 2, é da presença. Isso daqui desenvolve sato ou não, é onde está o Budi, mas a gente ainda não chega no Budi, qualquer hora a gente chega lá. Então, os Vassanas, eles são processos de raízes de vários sanskaras. Eles são coisas que, na psicoterapia do Yoga, etc., a gente trata como Bidya Mantra. A gente não foca na folha do problema, a gente foca na raiz do problema. Por isso que quando você começa a atuar sobre os chakras, atenção, essa parte é muito importante. Quando você começa a atuar sobre os chakras, os chakras são os locais onde os Vassanas são acumulados dentro daquele corpo físico ali, denso, etc. E quando você atua sobre o Vassana, você está atuando muitas vezes sobre vidas passadas, e, em um certo grau, em vidas futuras também. Mas isso já deixa o nosso papo um pouco mais complexo. Vamos considerar, pelo menos por hora, a nossa cabeça um pouco mais voltada do presente para o passado. E, quando você está acessando esses Vassanas, você está desbloqueando, enxurradas, como é o nome daquilo? Avalanches de informação. Isso é muito importante no ponto de vista da psicoterapia. você tem que saber abrir a panela de impressão do Vassana. Porque ele vem em grego, ele vem em sânscrito, ele vem em druida, ele vem em um monte de língua, ele vem super entrecortado, ele vem de uma forma onde você não consegue ter uma impressão clara. E a imagem que o Ruguê coloca para isso é muito interessante, que é como a superexposição de várias fotos. Então, imagina que em 1700 você foi lá e tirou uma foto no seu campo emocional. Em 1300 você foi lá, nesse mesmo campo emocional, tirou uma outra foto. Em 800 você tirou outra foto. Em 300 você tirou outra foto. Olha só a confusão. Isso, estou falando, isso um lugar pode ser celta, outro lugar pode ser aborígena na Austrália, outro lugar pode ser... Olha só o grau do problema. Como minhoca em um outro canto, você não precisa necessariamente todas essas emoções estarem como um corpo humano, tirando elas. Isso sem falar de outros planos de existência, a gente está falando só da ideia de reencarnar na Terra para ficar um pouco mais fácil. Se você quiser sintetizar, você reencarna como um ser humano para ficar, digamos assim, de acordo com a visão espírita da coisa, ficar mais sintético. Fica um pouco menos absurdo para a nossa consciência conseguir acessar esse grau de loucura. E aí, sempre que você aciona esse vassana, você aciona ao mesmo tempo todas essas sanskaras perdidas ao longo do tempo. Perdidos, né? Digamos assim, adormecidos. Seria uma palavra mais adequada. E a sua capacidade analítica de entender ele é muito baixa, porque, cara, é uma mistura de diferentes línguas, pessoas, corpos e etc. Mas existe um padrão em comum, que é uma emoção. Ok? Então, a ideia central é que o sanskara pode ser sobre o nosso corpo físico, nosso corpo sensorial, nosso corpo de pensamento, etc. Mas todas essas três coisas, sensação, sentimento e pensamento, elas só ganham potência reencarnatória, de fato, quando elas se transformam em emoções. As emoções são o ponto central do processo de karma. Porque quem, digamos assim, fala, ah, eu fiz, eu estava de cabeça quente, etc. Eu não estava com a minha cabeça no meu lugar, etc. O que isso significa, de uma forma prática? É que são as suas emoções que estão governando aquelas ações e não o seu discernimento, etc. É o seu cérebro reptiliano. É o seu ser macaco, no sentido de que o discernimento não está ali. Então, anota. A emoção não precisa de pensamento para agir. A emoção não precisa de sentimento para agir. A emoção não precisa de sensação para agir. A emoção é uma mola mestra do processo de empurrar você de volta para o teu karma e fazer você ficar na roda do samsara, etc. Bom, aos poucos a gente vai chegar nos chakras. Mas os chakras têm várias camadas. E da mesma forma como uma árvore tem vários círculos no caule lá, formando diferentes extratos, substratos daquele mesmo caule, os vassanas também têm essa característica de diferentes vassanas. Esse vassana tem diferentes camadas e diferentes camadas têm diferentes sanskaras acumuladas. Enquanto aquela camada está sendo tratada, existe uma técnica para abordar aquele processo de desfazer aquela camada, aquele véu. Depois que você desfez aquele véu, muitas vezes a mesma técnica que funcionava para aquela camada não necessariamente vai funcionar para outra camada. Por isso que o conhecimento védico é transmitido gradualmente. Porque a cada diferente camada existe uma diferente ferramenta, existe uma diferença chave, existe uma técnica específica para você passar por aquela outra flecha dura. Então, às vezes, a gente precisa entender que no nosso processo de sadhana, etc., aquele sadhana é para levar a gente até um outro sadhana. Aquele guru é para levar a gente até um outro guru. Não estou te dizendo que a gente precisa trocar de gurus, mas aparecem ferramentas novas. E essas ferramentas novas, as ferramentas que a gente estava fazendo antes, não necessariamente a gente precisa continuar fazendo elas na mesma intensidade, porque ela já dissolveu aquele anel. Ali, anel é uma palavra boa. E, muitas vezes, você diminui um pouco a intensidade daquele sadhana para um outro sadhana poder chegar naquele outro lugar. E aquele sadhana fica alimentando o novo em uma dose menor, mas aquilo vai fazendo uma evolução, é uma palavra delicada, mas, assim, um andar. Isso fica mais de acordo com o yoga. Um andar das práticas ao longo do tempo para você ir conseguindo descascar essa cebola aí, desses anéis de diferentes sanskaras acumulados a partir do mesmo vássana. E aí, no yoga, a palavra do bijamantra, teoricamente, esses bijamantras são coisas que os jiruixis encontraram de que vai lá no centro do vássana e começa a causar desde o centro e ele vai desfazendo de dentro para fora. Então, o yoga fala para você não perder muito tempo. Você precisa aprender a acessar o núcleo daquela nave-mãe, daquele vássana, e fazer aquilo ressoar no núcleo, porque, depois que o núcleo se desfaz, a parte externa perde densidade e ela se dissolve com muito mais facilidade.